Nesse momento eu quero chamar pra cá uma pessoa que teve uma história de vida diferente e que tinha tudo pra não estar onde está mas ao chegar onde chegou decidiu fazer de Cristo a sua grande propaganda eu quero receber com muita alegria Sérgio Monteiro! Isso, tudo bem Sérgio? Beleza! Prazer te receber aqui Graças a Deus, obrigado! Estou muito feliz de te receber Você cedo na vida teve uma oportunidade de ir pro exterior jogar vôlei Sim Jogar vôlei na Califórnia Você sempre gostou do esporte? É, rapidamente pra mim Pra vocês se localizarem é o seguinte Eu nasci em Patinga E na época que eu nasci, na década de 69 que eu nasci 70, 80, eu pratiquei todos os esportes E eu comecei a jogar vôleibol Vim pra Belo Horizonte Passei com 16 anos na Faculdade de Educação Física E eu já tinha uma experiência muito grande em esportes Porém nessa época eu jogava vôleibol E uma universidade americana me recrutou E no ano de 89 eu fui morar em Los Angeles, na Califórnia Aonde de 90 eu fui campeão americano de vôleibol Acabei me formando em Ciências Sociais e Comunicação Voltei pro Brasil, joguei um período de vôleibol profissional E daí, se me perguntassem isso quando eu tinha 24 anos Quando eu parei de jogar vôleibol Eu não saberia dizer Mas hoje eu sei prontamente dizer o porquê que eu parei Porque hoje eu consigo entender o que Deus queria pra minha vida Interessante que você tem um ditado que os antigos sempre falam pra mim Assim, Lucinho, não põe todos os ovos no mesmo cesto Você tava na área do esporte, mas você estudou comunicação Você quer saber por quê? Porque eu imaginava o seguinte Eu fazia Educação Física Quando eu cheguei lá O meu técnico falou o seguinte Olha, numa universidade americana pra você receber um diploma Você tem que estudar no mínimo 3 anos Como eu já fazia Educação Física aqui há quase 3 anos Eu traduzi 2 anos do meu currículo e eles aceitaram lá Então eu ficaria só mais 2 anos Porque toda universidade americana é 4 anos Aí ele falou assim Se vira Educação Física, você não pode concluir Escolhe um outro curso Aí eu falei assim Pô, vou jogar Vou virar um repórter esportivo depois Então eu vou estudar comunicação Foi a minha ideia na época Mas mal poderia você imaginar Que depois o curso que você escolheu seria a área que hoje o senhor... Sem dúvida nenhuma Onde o senhor tem me abençoado Tem me guiado Tem ministrado sobre a minha vida Tem ajudado Porque eu consegui entender também Que a comunicação faz parte de tudo Eu coloquei outro dia na minha rede social o seguinte Que eu acho que o verso da Bíblia mais difícil de acreditar É Romanos 8, 28 Que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus Muitas vezes você não entende no momento Mas lá na frente você olha E fica impressionado Eu acho que é o que deve acontecer com você hoje É olhar pra trás Mas lá atrás Lá atrás Você ainda não tinha o senhor Você não conhecia Jesus Você teve um encontro com o Cristo Como é que foi esse encontro? Engraçado Eu tava observando aqui o cenário Observando o programa Observando você falar E o quanto é importante inclusive a comunicação Na verdade eu era cego E eu tinha um monte de pessoas ao meu redor E acredite se você quiser Não teve um desses Que me contou de Jesus É mesmo Há 10 anos atrás Hoje eu tenho 43 anos Com 33 anos Me convidaram pro encontro com Deus Eu fui Aí o encontro era regido no sábado e no domingo No sábado de manhã Explicaram o que era Jesus Falaram de Jesus Eu falei assim O que? Quer dizer que Jesus é o filho de Deus? O Deus filho? Ele morreu na cruz por mim Ninguém tinha me contado isso a vida inteira Ou seja Até 33 anos de idade E olha que do meu lado tinha negro que tinha nascido no evangelho Filho de pastor Tudo que você pode imaginar Você ia morrer afogado no meio de um monte de salva-vidas Exatamente E aí o que aconteceu? No sábado de manhã Ele foi pro almoço Em Peniel Você já deve saber o que é isso Demais da conta Aí no sábado à tarde uma pregação Perguntaram Quem quer aceitar Jesus? Eu fui o primeiro a levantar a mão Fui lá Aceitei Jesus No outro dia Quem vai batizar? Eu era o primeiro da filha e já caí na água Ou seja Na hora que eu descobri quem que era Jesus Eu não sabia pastor Eu não sabia E eu tenho certeza que nesse momento A nossa missão é muito grande A missão da igreja de Cristo é muito grande Tem que anunciar em alta voz Porque tem muita gente E falar mesmo E falar não é impor Eu vi o senhor falando aqui Você comentando De como falar com amor Com sabedoria A maioria dos cristãos que eu conheço hoje Os caras nunca leram a Bíblia Eu fico impressionado com isso Não sabem nem isso Sabem fragmentos da Bíblia Entendeu? Não se aprofundam Não buscam E a minha experiência foi essa Eu ouvi de Jesus No sábado de manhã Quem que era Jesus Eu não sabia Pra mim era um nome qualquer na Bíblia Correto? Da Bíblia também Nem conhecia muito No sábado à tarde Eu aceitei Jesus E no domingo de manhã Eu já estava batizado Meu Deus do céu Agora que episódio foi esse Da cura de um filho Que vem uma profecia Isso foi antes Ou foi durante O seu processo de conversão Como é que foi isso aí? Uma pessoa chegou Sim Eu na verdade Eu me converti numa igreja Eu acho que não cabe mencionar o nome Eu aceitei Jesus numa igreja Que frequentavam muitas pessoas De poder econômico alto Só que eu durei lá Umas duas semanas Deus me levou pra uma igreja Algumas igrejas Lá na região do Tupi Onde que a pregação é assim O pobrema A situação está pecuária E eu não estava nem aí Que eu queria saber de Jesus E depois que eu li na Bíblia Que onde Jesus está sendo falado Eu quero estar Ela era lá mesmo E durante um bom tempo Eu frequentei lá E depois Deus ministrando sobre o meu coração Mais tarde Depois de vários anos no Evangelho O que aconteceu? Ele me falou o seguinte Eu te levei lá Pra você conhecer o meu poder Que a palavra você vai conhecer Em outro lugar E aí Uma vez Deus já estava me avisando Que eu tinha que ler a Bíblia Que eu tinha que ler a Bíblia Que eu tinha que ler a Bíblia E nada Pastor, de ler a Bíblia Aí um dia eu lembro Que eu fui orar Fui orar E aí Uma pastora botou a mão em mim E o Espírito Santo tomou ela Mas eu apanhei, pastor Eu consigo sentir a dor até hoje Até hoje As palavras de Deus terminaram assim E é pra você comer a Bíblia e ler E pronto, acabou Acredite se você quiser No mesmo dia eu peguei a Bíblia Fiz um compromisso com Deus O seguinte É uma hora de leitura por dia Tinha dia que em viagem Eu chegava duas horas da manhã Até me presta a Bíblia Eu pegava a Bíblia E ia começar a ler Teve um dia Que na cidade de Vitória Eu lia a Bíblia assim Durante uma hora a noite No quarto Andando Andando Desde o jeito que você está vendo Pra não dormir Andar Pra cumprir o propósito Pra cumprir o propósito E durante Eu não lembro quantos dias foi Só sei que eu concluí a Bíblia Sem parar nenhum dia Tá Direto Direto Sem parar Talvez uma loucura pro Jesus aí Então com certeza uma Num mundo onde o povo Nem crente lê Bíblia Direto